Olha só, esse período de outono e inverno é a época mais indicada para você fazer o seu tratamento estético. Tanto para você corrigir os excessos do verão passado, quanto para você ficar em forma para o próximo verão. E aqui na Uplaser você encontra uma clínica completa que possui três unidades em São Paulo e essa super clínica aqui em Curitiba. A gama é muito variada mesmo de serviços, né Bruna? Muito mesmo. A gente tem o tratamento para vasinhos, a gente tem o tratamento para estria, a gente tem os peelings, a gente faz limpeza de pele, nós temos massagem e a depilação definitiva. E olha só, os equipamentos são próprios, ou seja, eles não precisam repassar esse valor para você cliente ShopTour. Por exemplo, olha só, depilação com luz pulsada? R$39,00 a sessão. E quem procura tratamento para mancha? R$65,00 a sessão. E eles aceitam todos os cartões de crédito, parcelamento em até seis vezes para você. Endereço muito fácil, hein? Rápida do portão, passou o shopping total, segundo semáforo, à esquerda, em frente ao cartório. Qual o nome da rua? Rojoão Palomec, número 142. O telefone para contato é 3327... 3142. É Uplaser, vem ficar linda, aproveita.